Talvez você aí em casa que antes fazia parte da categoria baixa renda nem tenha notado que sua conta de energia veio com um valor um pouco superior. É que agora, clientes da CEMAR que não recebem benefícios sociais do governo federal, como o Bolsa Família, por exemplo, não tem mais direito a desconto na conta de luz. Quando fechamos o balanço do ano de 2011, constatamos que ainda ficou 309 mil pessoas em todo o Maranhão sem recadastramento. E só na região de Santo Inês, nós temos 18 mil pessoas sem recadastramento. Uma pessoa convencional, ela paga uma tarifa de 41 centavos. Enquanto o cliente baixa renda, que consome até 30 kWh, ele só vai pagar uma tarifa de 13 centavos. Como mostra a tabela, os descontos na fatura de energia variam de acordo com o consumo. Se o usuário consumir até 30 kWh, o desconto chega a 65%. Muita gente já perdeu o benefício, mas ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. A CEMAR está convocando pessoas de baixa renda com inscrição social para fazer o recadastro ou mesmo o cadastramento. A tarifa social é um benefício que dá direito às pessoas que são de baixa renda, que possuem o NIS, número de inscrição social, que são aquelas pessoas que estão encaixadas no quadro da pessoa baixa renda. Aquela pessoa que tem o NIS, traga na CEMAR o link para 116 e faça o recadastramento, porque estão perdendo muito desconto na tarifa.